Fred não aguenta e confronta Gabriel e os dois acabam discutindo, é treta. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Na verdade, essa tentativa do outro grupo não intimida ele. Nesse momento, Fred acabou passando e se intrometeu na conversa. Isso porque Fred acabou também ouvindo o nome dele no momento em que Gabriel estava falando com César. Ele não gostou nem um pouco e acabou confrontando Gabriel e os dois acabaram discutindo feio. Fred chegou na conversa dizendo que, na verdade, não estava entendendo esse papo de Gabriel. Pois ontem disse que ele era uma coisa e agora está chamando ele de frio. Gabriel fala que não tem problema nenhum com ninguém. Fred questionou, então, o que ele tem problema. Fred não gostou porque, num determinado momento da conversa entre Gabriel e César, no momento em que ele passou do lado, ele ouviu Gabriel falando que, na verdade, acha Fred uma pessoa muito fria e calculista. E por isso, Fred disse que não estava entendendo Gabriel. Pois ontem ele falou que ele era uma pessoa expansiva. E agora ele está falando para César que acha Fred frio. Gabriel, a ser confrontado, diz que não tem problema nenhum pessoal com Fred. Fred questionou novamente e disse, como assim? Você deve ter algum problema assim comigo. Pois você acabou de falar que eu sou uma pessoa fria. Mas, na verdade, a única pessoa que eu vejo fria aqui mesmo é você. Você traz esse lado frio que já é uma parte da sua personalidade lá de fora para dentro do jogo. Essa pessoa, sim, é você. Fred jogou na cara também de Gabriel, que, na verdade, ele não sente confiança nenhuma no Gabriel. E muito menos no jogo dele. E que se ele é uma pessoa que não se incomoda de ser fria no jogo, ele não precisa ficar chamando todo mundo para ficar falando a mesma coisa. Gabriel se irritou e perguntou para Fred quem era ele para perguntar e para falar o que ele deveria fazer no jogo dele. Que, na verdade, ele chama quem ele achar melhor. Fred diz que não confia nem um pouco em Gabriel. Gabriel diz que ele não quer mesmo que ninguém confia nele dentro da casa e muito menos Fred. Fred respondeu dizendo que nem se ele quisesse, ele jamais confiaria em Gabriel. E que, na verdade, ele não entende essa forma de ficar se justificando para todo mundo, o qual é o jogo dele e como ele é frio, já que ele se sente assim e não precisa ficar se justificando para ninguém. O clima ficou bem tenso entre os dois. Eles, que já não se davam muito bem desde o começo do jogo, parece que agora criou uma rivalidade entre eles. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo.